.1 Riba FM. Boa noite e boa noite no nosso boletim. Era a realizar a entrada na judicial da Aue na Caste, entre outros, Ramosito Boi na Boneiro, de uma investigação internacional para o alabamento de placa, que incluiu Corsau, Aruba e vários países europeus. Ulger Leonora, a palavra minha aqui tem é detalhe, não é? O dado, eu vou mencionar um candidato de polícia que cai tanto na Corsau, Rui Boneiro. E detalhe, era a realizar a entrada judicial da Aue na, entre outros, caso de Ramosito Boi na Boneiro, de uma investigação internacional relacionada com o alabamento de placa, que incluiu também, mande-nos mencionar, Corsau, Aruba, Boneiro e vários outros países europeus. Também listrado em diferente edifício de goberno boneiriano na Kralandake. O Ministério Público adiantou a duna de 2008 encargo para comissar com a investigação internacional com o resultado da entrada judicial na Aruba, Boneiro, Corsau, Holanda, Bélgica e Áustria. Na Boneiro, funcionário de um dia de arreço de RST, acompanhando para o juiz comissário a ter duas entradas judiciales na casa de Caia Opal e na República, na casa de ex-deputado e ex-ministro Bernie Elaghe. E outra entrada judicial na casa de Wayne Caden, consejero principal da UPB, e Caia Frater Adolfines na casa de líder político da UPB, Ramosito Boi. Bernie Elaghe explica que estava tão junto com sua esposa, e a três juiz, ora era estei a llega a sua casa, mas ainda trempando. O funcionário do Ministério Público apide cooperación para listra e casa e vai com alguma pertenência personal. Ora a realizar en val na casa de Ramosito Boi, sua senhora só trabalha na casa, pois Boi mesmo está na América visitando sua juiz. Outra informação de uma reação de Boi é a vista da notícia, aquela que lhe sorprende, com a raça de um redado judicial na sua casa, a UMA INTA. Para Boi, está e não está envolvido em nada que tem de haver com o lavamento de placa. Um proiecto de um inversionista, algum ano passado, está muito bom para ser verdade. O Japão é mandatário a desaprober. Segundo Boi, está aí o único motivo para Kiko a investigar. Eu comandei com o Ministério Público a saca um comunicado também, com a entrevista, com o assunto de lavamento de placa com droga de um grupo holandês. Eu não publicava muitas coisas, mas eu não sei muitas coisas. Eu sei que Kiko há melhor oportunidade de ver com o entero caso. Quando está onde a casa, está andando com a visitada um consejero holandês de Sr. Boi. Quem é o consejero que está? E Kiko tem relação com o Sr. Boi? Tem com ele? Bom, a mim não tenho nenhum consejero holandês, o qual é uma maneira que eu vou mandar para conserrar o governo antes daia e para entrar como consulter para diferentes gentes nacionais. Outro de casa está com a visitada de Bernie Elaje e também Dortalina. Sr. Boi, tem informação que é parte do que a cidade aqui também? Bom, com o Sr. Elaje, a papia, Sr. Dortalina, tem um momento que eu vou dar papia, como eu não sei, porque nada nasceu. O Sr. Elaje é só com a visitada e não vai com o papel que se irã com o Dantin, pero de lo que eu me compreende, não há por sobra, não está acusado, pero probablemente, com a gente que ele gostou que nós não há por aí algo, ou por uma clarificação no caso. Eu não posso avisar o sobra, eu não posso compreender, mas com a gente que nós, para um parê, que portaram a gente que nós o próprio projeito, como está lá, o mundo de truco, eu não posso avisar, mas só tem o projeito lá. Mastare Fiscal do Ministério Público, Sra. Lutmila Ficento, há confirmado durante a acção judicial a detenção de duas pessoas na Boneiro, uma corção e uma rouba. Tem mesmo investigação a detenção de duas outras pessoas, mas depois, e a lista tem 14 casos na diferentes países na Europa. Em total, tem 25 casos de listramento na Corsou, Boneiro e Arruba, e essa aqui não há 4 associações da oficina de governo bonaeriano. na Corsou, e também 3, e também 3, e o dia, tem na Boneiro um total de 18 casos de listramento, essa aqui está tomando lugar de 8 casos, 4 instâncias de governo e 6 negócios. E na total, nós temos a detenção de 2 pessoas, e a Corsou, oա, a cá соглас personalities a E, e a Corsou, e 2 pessoas, a Corsou, a Corsou, nos a lista tem 2 casos e um edifício de negocio e aqui não nos atendem na questão de uma pessoa e esse é o inicial da WB1 também na Arruba está batendo em listramento e na nossa lista de 4 cas e aqui é um detenção e esse é o pessoal de inicial 6M nos provisóricos juntos isso é abc juntos nós temos um total de 25, listramento de casas e edifício e esse é o que é arrestado da gente local de cada país por visitar aqui? no momento não há aqui nós não quer divulgar mais informação sobre as pessoas aqui esse é o que passa um momento mais depois e o que é que é que é confiscado? ok, sim a parte de detenção aqui é confiscado diferente atributo não, articulo não vou de qual arma de candela veículo não de auto não só confisca um boto agora confisca um avião e agora confisca também articulo não de valor também um grande quantidade de placa e um quantidade de ouro barranã de ouro eu quero que está bom para o aviso durante a investigação do assunto de lavamento de placa aqui não só há a pista entre outros de contrabanda de ouro através de Arruba e Antias holandês então a contrabanda de ouro aqui está relacionada também com um detenção que a tomar lugar dia 27 de março aqui na América e aí tem um investigação americana que está andando na América e aí não está sospechado com a pessoa que está detenendo a base com a traficação em escala grande de droga por mais para precisar de cocaína procedente de Colômbia e a pessoa que está detenendo na América e aí a pescação americana aqui está sospechado ela tem um tempo cortico ela passa mais com 8 mil milhões de dólares através de conta na América com a pessoa aqui me suru Tabata Maneha